Oi gente, aqui é o coordenador Romulo Pinheiro do Distrito Sanitário do MAMI e nós não podemos passar o dia sem dar uma notícia boa. Começamos a receber os nossos genes alimentícios para os pacientes da nossa OBSI. Isso é um marco histórico do Distrito, nós não tínhamos um histórico desse processo, nós sabemos que o Distrito é responsável pela vigilância alimentar e não pela segurança alimentar. Sendo assim, o nível central, o CESAI, muito sensível a toda essa questão da desnutrição, autorizou a aquisição desses gêneros e começaram a chegar ovo, leite, arroz, farinha, milharina, bolachas e também, gente, frango. Vamos aqui, o frango também já chegou, estaremos recebendo mais durante os dias. Como eu já disse, sabemos que temos dificuldades, mas a gente vem superando dia a dia e é com esse tipo de ação que nós mostramos que o Distrito trabalha e trabalha muito. Agradeço ao nível central, à equipe de Brasília, ao secretário Robson e a todos os nossos colegas de trabalho aqui do Distrito Sanitário do MAMI. Valeu gente, grande abraço! E aí E aí Amém.